Boa noite! A porta que Deus abre, ninguém fecha. Existe uma grande provisão, existe uma grande providência que está vindo da parte de Deus para a sua vida. Escute com bastante atenção, você que já é minha ovelha querida, estava me aguardando aqui e você que está entrando aqui hoje pela primeira vez. Não é à toa, faz parte de um propósito de Deus para a sua vida. O Senhor Espírito Santo colocou no meu coração que nessa noite eu estaria orando por filhas, filhos dele, que ele estaria enviando uma grande provisão, uma grande providência. Deus quer ser para você Jeová Jiré. Sabe o que é Jeová Jiré? Jeová Jiré quer dizer o Deus da providência. Inclusive, eu sempre tenho uma pulseira, eu uso uma pulseira que inclusive sempre eu presenteio minhas ovelhas onde eu vou, escrito Jeová Jiré. Jeová Jiré é o Deus da providência, o Deus que providencia. E nessa oração da noite, esse que é o horário sagrado, o horário da viração. Todas as pessoas que conhecem a palavra de Deus sabem que esse é o horário que Deus visita o homem. Então, a pessoa que estiver orando nesse horário, ela vai viver um mover de Deus muito grande. Então, você que já é minha ovelha e você que está aqui pela primeira vez, inclusive, quem está aqui pela primeira vez, eu direciono você a você se inscrever no canal, tá bom? É gratuito, não paga nada. Mas essa é a única forma das próximas orações que eu fizer aqui, você receber aí diretamente no seu celular de uma forma gratuita. Olha aí embaixo a palavra INSCREVER-SE, em letras vermelhas, tá vendo? Eu quero que você clique, tá bom? E você, a partir de agora, estará participando da maior corrente de oração do mundo. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Religião, cada um tem a sua, não é verdade? Deus, ele é um só. E você é filha, você é filho de Deus. Amém? Eu estou orientando as minhas ovelhas e vou fazer isso até a noite do dia 7 desse mês. Prepara uma caneta que na oração eu vou consagrar e depois eu vou te dar uma direção para você escrever um projeto, porque a Bíblia diz no livro de Jó que se você projetar alguma coisa, ela te sairá bem, ou seja, dará certo. E a luz brilhará em teus caminhos. A luz vai brilhar, Deus vai tirar todo o laço, todo o embaraço que possa ser o empecilho para que o seu projeto, para que o seu sonho se realize e dê certo. Existem coisas que nós só realizamos com Deus na frente. Existem lutas que nós só vencemos, ovelha querida, com Deus na frente. Então, por isso, nós vamos consagrar essa caneta na noite do dia 7, agora de abril. Eu vou te dar a direção para você escrever um projeto e a partir daí estaremos apresentando esse projeto a Deus e o seu testemunho será lindo para a glória de Deus. Amém? Você que já fez um propósito profético por você, agora faça pela sua família. Não deixe nenhum deles fora da cobertura espiritual. Amém, ovelhas queridas? Escuta o que eu vou te falar. Deixa na minha frente, além da caneta, tudo o que representa a sua vida financeira. Porque nós estamos na campanha, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus, ele será e ele quer ser na sua vida, Jeová, Jiré. Você tem que entender que Deus, ele vai trazer a sua vitória, Deus vai trazer a sua providência, mas, muitas vezes, não é da forma que você espera ou da forma que você acha que viria. Porque, às vezes, você está passando um momento de dificuldade. Eu estava falando isso ontem na visita do profeta que aconteceu lá em Brasília. Inclusive, um beijo, um abraço para as minhas ovelhas que estiveram lá comigo, lá em Brasília. Eu estava falando sobre isso, eu vou falar um pouquinho aqui agora. Agora, você tem que entender que Deus, ele tem a forma dele de trabalhar. E, muitas vezes, não é como você espera. Porque, em um momento de luta, de guerra, você acha que A, que B, que pessoas que você conhece, que teriam condições, elas te ajudariam. Mas, a Bíblia diz, maldito homem que confia no homem, ou na força do seu braço. Coitado do homem que confia em outro homem. Porque, às vezes, aquela pessoa que você achou que iria te ajudar, simplesmente, num momento difícil, ela te abandona. Ela só fala a frase, estamos juntos, quando está tudo bem com você. Mas, na hora da luta mesmo, do vale, da guerra, essa pessoa desaparece. Por isso que a Bíblia diz, maldito homem que confia no homem, ou na força do seu braço. A sua confiança tem que estar em Deus. Entendeu? Você pode até precisar de pessoas, mas depender só dependa de Deus. Precisamos de pessoas, sim, mas dependência só de Deus. Nunca dependa do homem, porque, às vezes, você pode se decepcionar. A Bíblia diz, ovelha querida, que Pedro, o apóstolo Pedro, certa vez, ele foi cobrado pelos cobradores de impostos, para que ele pagasse o imposto, pagasse uma dívida de imposto. E a Bíblia diz que Pedro não tinha como pagar. Então, a Bíblia diz que Pedro, chegando até o Senhor Jesus, explicou a situação. Que os cobradores de impostos tinham cobrado um valor, cobrado uma dívida, e ele não tinha condição de pagar. Então, o Senhor Jesus disse para ele, vai no mar, lança um anzol lá, não foi naquela passagem da rede, lança um anzol e você vai pegar um peixe. Quando você pegar o peixe, abre a boca do peixe. E lá vai ter a moeda. Lá vai ter o dinheiro na boca do peixe. Você vai lá e paga a dívida. Escute o que eu estou te falando. Jesus Cristo, nosso Senhor, mandou Pedro pescar um peixe. E abria a boca do peixe. E ele disse, lá vai ter a moeda e você vai pagar a dívida. Você tem que entender por que ele fez aquilo. Ele poderia fazer aquele dinheiro, aquela provisão, vir de outra maneira. Mas por que? Logo da boca de um peixe. Para nos mostrar que ele é Deus. E quando ele quer, ele faz da forma dele. Não é da nossa forma. Às vezes você acha que a provisão está vindo daqui. E você foca aqui. E muitas vezes não é daqui que vai vir, que virá. Virá de outra forma. Às vezes virá da boca de alguém. Assim como ele trouxe a provisão da boca de um peixe. A sua vitória, a sua provisão pode vir da boca, a sua resposta que você espera tanto, pode vir da boca de uma pessoa que você nunca imaginou que viria. Por isso que você não tem que se preocupar como a resposta virá. Esse é o segredo de viver a provisão de Deus. Não se preocupe como a resposta virá. Se preocupe no seguinte. Eu estou acreditando. Eu estou tomando posse da profecia. Eu estou na posição. Eu estou orando. Eu estou buscando a Deus. Eu estou fortalecendo a minha rotina espiritual. Não se preocupe de onde vem. Porque de onde vem não é com você. Se preocupe se você está na posição. Lembra de Daniel quando foi lançado na cova dos leões? Ele não se preocupou de onde viria o livramento. Ele se preocupou em estar na posição de oração. Porque disseram para ele. Se você não parar de orar, você vai ser lançado na cova dos leões. Ele não se preocupou de onde viria o livramento. Ele se preocupou em manter-se com a rotina espiritual dele. Ele continuou orando. Lançaram Daniel na cova. Daniel ficou uma madrugada na cova. E durante o dia, quando o rei pergunta lá de fora. Daniel, por acaso o Deus que você serve te livrou dos leões? E Daniel grita lá de dentro. Meu rei, o Deus a quem eu sirvo. Meu Deus, muito forte. O Deus a quem eu sirvo enviou um anjo aqui dentro. E fechou a boca dos leões. Então não se preocupe de onde vem o livramento. De como vem. Não se preocupe de onde vem a condição. Para você pagar a dívida. Para você resolver o problema. Se preocupe em... Eu estou na posição. Eu estou fazendo minhas coisas certas com Deus. Eu estou na minha rotina espiritual certa. Eu estou colocando em prática os direcionamentos. Porque a Bíblia diz que a bênção vem pela obediência. Se você obedece, não é você que vai até a bênção. A bênção vem até você. Você entende, ovelha querida? Você não tem que se preocupar em ir até a bênção. A bênção vem até você. Você já viu o mar? Você já viu o mar indo para o rio? O mar encontrando o rio? Não. É o rio que encontra o mar. É o rio que encontra o caminho do mar. Por que é o rio que encontra o mar? Porque foi Deus que estabeleceu isso. Deus estabeleceu. Que o rio encontre o mar, automaticamente vai acontecer. Ainda que o rio encontre obstáculos no caminho, ele vai encontrar o mar. Você tem que entender isso. Deus é fiel. Quando ele encontra um filho, uma filha dele que crê, que busca, que acredita nas coisas sobrenaturais, acredita no poder da oração e se mantém em oração. Você vive providências de Deus. Você vive milagres de Deus. Você vive as bênçãos que Deus tem para você. Eu prego aquilo que eu vivo, que eu creio, que eu acredito. Muitas vezes, a sua preocupação impede de você viver. Impede de você viver milagre. Por exemplo, deixa eu contar um testemunho para vocês. Inclusive, eu quero mandar um abraço para elas. Você sabe o que nós fazemos. Estamos fazendo a visita do profeta e vamos fazer em todo o Brasil. Já fizemos no Rio de Janeiro. Já fizemos em Aracaju. Já fizemos em Feira de Santana. Já fizemos em São Paulo. Já fizemos em vários lugares. E cada lugar desse é um desafio. Por quê? Porque nós temos que... É um gasto muito grande. Aqui é um testemunho. É um gasto muito grande. Imagine, nós vamos para Manaus. Fazer uma visita do profeta sábado agora. Eu vou levar uma equipe. Minha equipe que eu levo é grande. Mas eu queria levar mais ainda porque é muita gente nas reuniões que nós fazemos. Mas só para você ter uma ideia. Vamos levar mais de 50 pessoas. Talvez 100. É uma pessoa da minha equipe que vê isso. Mas eu soube que só uma passagem, uma, uma. E de volta, né? Daqui, da onde eles vão sair para Manaus, é mais de 4 mil reais. Entre 3 e 4 mil reais. E algumas está mais de 4 mil reais. Então, assim, é um gasto muito grande. Fora o local que nós alugamos. Só para você ter uma ideia, minha ovelha querida. Mês passado, só de pagamento de passagem. Pagamento de passagens aéreas. Nós gastamos mais de 180 mil reais. 182 mil, para ser mais exato. Só de passagens da equipe que vai, que volta. Só para você ter uma ideia. E eu estava orando. Senhor, entra com providência, abençoe e tal. E aí, uma pessoa, que hoje ela é ovelha. Na verdade, a filha dela, de 12 anos. Sempre me assistia aqui. E aí, a filha disse assim. Mãe, para mãe. Por que a senhora não ajuda o bispo nesses eventos? Ajudar a pagar alguma coisa? Aí, a mãe ouviu a filha vendo isso. A filha me assistindo e vendo. A mãe, Deus tocou no coração da mãe. E a mãe disse, eu vou ajudar. E a mãe falou comigo ontem. Porque elas são de Brasília. A mãe disse, tentei ligar. Tentei ligar para um, ligar para outro. E não conseguia falar com vocês. E tentei de várias formas. Até que ela conseguiu falar com alguém da equipe. E ela disse, olha, todo o gasto com a hospedagem em hotel da equipe. Eu vou me responsabilizar. Eu vou pagar. Uma ovelha. E olha, ela é de outra religião. Por isso que eu digo. Religião, cada um tem a sua. Mas Deus é um só. No dia que o mundo entender isso, nós vamos ser mais felizes. Deus não quer que você se preocupe qual é a religião de A, de B, de C. Deus quer que nós venhamos amar a Ele, amar o próximo. E ela pagou toda a hospedagem da minha equipe, da nossa equipe toda. Inclusive, eu quero abençoar essa mãe, essa filha. Que Deus te abençoe muito. E eu já pedi para a minha equipe do financeiro olhar. E ela passar para a minha equipe quanto foi gasto. Porque o valor que foi gasto. O valor que foi gasto. E ela pagou. O valor que foi gasto. E ela pagou. Nós vamos reverter todo em alimento. Para ajudar as pessoas carentes e necessitadas. Então, assim. Por que eu estou falando isso? Porque Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus de providência. Você está entendendo, ovelha querida? Deus é um Deus de provisão. Deus de providência. Olha o que ela disse. Depois que minha filha pediu para eu ajudar. Eu tentei ligar. Tentei. Tentei mandar mensagem. Ninguém respondia. Tentei de várias formas. Até que eu consegui. Não fomos nós que fomos até ela. Foi ela que veio até a gente. A bênção. A bênção. Quando é para chegar até você. Ela chega. Ela chega. Você tem que aprender a confiar em Deus. Só se preocupe em estar fazendo a vontade de Deus. Você é a minha ovelha. Quem está aqui agora buscando a Deus. Às 18h15. E quem me acompanha em outro momento. Você não tem ideia de quanto nós gastamos. Mas você não me vê aqui. Olha, eu quero que você faça. Eu quero que você dê. Eu pedindo toda hora. Sabe por quê? Porque a minha confiança em Deus. Não permite eu fazer isso. Simplesmente eu oro pelas minhas ovelhas. Porque Deus falou para mim. Vou. Me arrepia agora. Vou prosperar. Vou prosperar. Prosperar meus filhos e filhas. Vou prosperá-los. E eles serão abençoadores. Do projeto que eu coloquei na tua mão. Que é sair pregando a palavra dele. Sem falar de religião. E Deus está fazendo isso acontecer. Então é um testemunho que eu estou te dando aqui agora. Acredite que Deus terá a maneira e o meio de fazer com que a provisão chegue até você. Só se preocupe em confiar. Estar debaixo do posicionamento de ser uma filha. Um filho de Deus. Que tem rotina espiritual e que acredita. Não é você que vai até a bênção. É a bênção que vai chegar em você. Você toma posse. Você crê. A porta que Deus abre. Ninguém fecha. Agora eu vou orar. E eu creio que Deus para você. Ele será Jeová Jiré. Eu vou colocar o fundo de oração. A minha caneta está aqui. Deixa a tua caneta aí também. E deixa tudo que representa a sua vida financeira. Que nós vamos orar agora, ovelha querida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Senhor, nesse momento de oração, nós entramos na tua presença nessa hora, nesse horário, que é a hora sagrada, o horário da viração. E eu quero, meu Pai, declarar que a porta que o Senhor abre ninguém fecha. A bênção que o Senhor vai entregar, vai trazer, ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir, ninguém vai tomar aquilo que está sendo preparado para o teu filho, para a tua filha. Senhor, onde tiver agora, uma ovelha minha no Brasil ou em outras nações, ouvindo esta oração, se apegando contigo. Que o Senhor venha, meu Pai, abrir portas. Que o Senhor venha entrar com providência. Que o Senhor venha fazer o milagre. Eu creio que para a vida dela, o Senhor será Jeová-Geré. Para a vida dele, o Senhor será Jeová-Geré. Eu peço a ti, meu Pai, que a bênção, a vitória, mãos abençoadas, família protegida, bens multiplicados. Assim como estava a via na vida de Jó, que esteja também na vida das minhas ovelhas, Senhor, entra com providência na vida, meu Pai, de cada um deles, de cada uma delas. Eu creio que esta semana será uma semana, meu Deus, de testemunho. Será uma semana, meu Pai, que as minhas ovelhas viverão o sobrenatural do Senhor em suas vidas. Levante uma de suas mãos e diga, eu viverei o sobrenatural do meu Deus na minha vida. Diga, eu estou debaixo da bênção de Jeová-Geré. Fecha os teus olhos, inclina a sua cabeça agora e ora assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Minha ovelha querida, se prepare, a bênção do Senhor vai te encontrar e ela vai te abraçar. Para você crer, agora ninguém vai sair daqui sem fazer isso. Primeiro, você que não se inscreveu, entrou aqui agora, clique aí na palavra inscrever-se e se inscreva. Eu quero pedir a todas as minhas ovelhas, até quem está aqui pela primeira vez, reserve, porque para Deus você não perde. Separe cinco minutos aí agora dessa noite, ou você que me acompanha em outro momento, clique aí na palavra inscrever-se. Eu quero que você compartilhe com 33 pessoas, que representam a idade de Cristo, a bênção de Jeová Geré. Amém? Glória a Deus. Meia-noite, eu vou voltar com vocês, viu? Já te disse que te amo hoje. Ó, Deus te abençoe, minha ovelha querida. Até a meia-noite. Até a meia-noite.